Eu agradeço a Deus por existir em você, por fazer nascer o amor Eu não sei de mim o que seria, eu sei Porque entre nós, você é meu sonho de amor e verdade Você é resumo da felicidade Você me faz viajar em cantura, eu só quero amar Você é meu sonho de amor e verdade Você é resumo da felicidade Você me faz viajar em cantura, eu só quero amar Você a nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou te amar Você quando precisar Vamos conversar Quero abraçar Você é meu sonho de amor e verdade Eu não sei de mim o que seria, eu só quero amar Você é meu sonho de amor e verdade É o resumo da felicidade E você E dá asas a minha loucura E faz viajar e namorar E só quero amar você A nossa vida nunca vai ser singular E sempre vou chamar você E quando precisar de um ombro amigo Vamos conversar Quero abraçar E você É meu sonho de amor E verdade É o consumo da felicidade Vai! Você E me faz Cadê o braço de voz? Quero ver, quero ver! Vai! É meu sonho de amor E verdade É o mesmo É o mesmo Por alguém visitar O mesmo Amor E aí O mesmo